O Sintoresp firmou dois importantes acordos coletivos com o McDonald's. O primeiro eleva em 9,5% o valor da participação nos lucros e resultados e o segundo institui programa de incentivo que assegura o fornecimento de cesta básica. Aprovados pelos empregados em assembleia realizada no dia 30 de maio na Universidade do Hambúrguer, em Alphaville, na Grande São Paulo, os acordos beneficiarão milhares de empregados. Maurício da Gama, gerente de RH da rede Arcos Dourados, valoriza a negociação com o sindicato e explica os benefícios. Eu entrevisto Maurício Gama, ele é gerente de recursos humanos do McDonald's Brasil. Nós nos encontramos numa unidade da empresa hoje em Alphaville, na região oeste de São Paulo. Maurício, nós tivemos uma assembleia com vários trabalhadores, aliás dezenas de trabalhadores, para tratar acerca de dois acordos. O que foi decidido aqui hoje na casa? Nós tratamos hoje basicamente dois acordos, como você mencionou, do PPR 2019 e também um acordo coletivo para um incentivo de curto prazo, que onde nós vamos definir uma meta com o restaurante, combinar com eles. E havendo essa superação e a produtividade, nós entregaremos uma cesta básica na casa de cada um dos funcionários elegíveis, que conseguiram essa produtividade que são elegíveis, mensal, para que possa também uma cesta básica com 16 quilos de alimento, alimento até 4 pessoas por 30 dias. Nós vamos entregar no endereço indicado pelo funcionário. Foi bem aceito pelos funcionários, eles gostaram, entenderam. E nós também, como companhia, entendemos que todo mundo ganha quando todos estão felizes e a experiência tem que ser boa não só para o cliente, mas também para os nossos empregados também. Agora, Maurício, o PPR já é praticado, houve uma melhora no valor do piso, de 210 para 230. É claro que esse valor pode ser maior, a depender das metas, etc. A novidade, neste momento, é esse benefício de curto prazo, o incentivo de curto prazo, que na verdade é uma cesta básica, é uma cesta básica composta de gêneros. E não é em valor, não é em dinheiro, não é em pecúnia, digamos assim, é em bens, em gêneros. Você está otimista, você acha que vamos conseguir as metas? Sim, estou bastante otimista. Além das metas, o mais importante é uma conquista dos funcionários também, junto com o sindicato, o acordo, o que eles vinham sempre pedindo, nós conseguimos dessa forma implementar e entregar também na casa. É uma conquista, é uma cesta que alimenta quatro pessoas e uma família. Estou bastante otimista, até pela aprovação, pelo índice de aprovação, ficou bem claro que está todo mundo bem otimista, que vamos conseguir, sim, mensalmente, ser elegível para receber essa cesta. Agora, Maurício, me chamou a atenção um aspecto que você ressaltou, não me lembro se foi você, alguém na mesa ali explicou, mas acho que foi você. Diz o seguinte, vamos supor, a pessoa mora sozinha e ela diz, eu não preciso dessa cesta, mas a minha mãe, tem mais lá dois irmãos meus, precisa. Quer dizer que tem a opção de entregar na casa da mãe do funcionário, por exemplo. Sim, exatamente. A cesta, como você mesmo mencionou, vai ser entregue em alimentos, são 16 quilos, arroz, feijão, açúcar, vários outros alimentos, e o funcionário vai escolher o endereço onde ele quer que entregue a cesta. Então, um exemplo que você citou, que nós falamos, moro sozinho, 16 quilos de alimento para mim é muito, mas eu quero que entregue na casa da minha mãe, eu vou dar o endereço da casa da minha mãe e nós, McDonald's, vamos entregar essa cesta na casa da sua mãe. Ah, mas a minha mãe mora em Recife, eu estou em São Paulo, nós vamos entregar lá em Recife também, já está acordado, com o fornecedor da cesta, ele vai entregar no endereço determinado pelo funcionário. E um outro ponto, se ele, ah, eu quero entregar em uma instituição de caridade, ele também dá o endereço da instituição de caridade, nós entregamos lá no nome dele. Perfeito. Agora, Maurício, evidentemente que os benefícios, eles passam a ser cada vez mais constantes nas empresas, com uma forma de salário indireto e também como estímulo à produtividade. eu queria saber se você avalia, ou se vocês já avaliaram, que também a prática desse benefício, a concessão desse benefício, a sua efetividade, será um fator, digamos, de estabilizar a rotatividade ou reduzir a rotatividade. Bom, sempre que você tem benefícios, né, não é só atrair o funcionário, mas também reter o funcionário, sempre que você demonstra benefícios, entrega benefícios que atraem o funcionário, que faz toda a diferença dele, que ele tem um plano de incentivo de curto prazo, que ele consegue ter uma cesta, é mais um motivo para que ele, que é para que retenha, né, para que ele fique no McDonald's, né. Se ele recebe uma proposta de uma empresa para ir embora, para ir para um outro trabalho, essa proposta vai ter que compor também essa possibilidade dele, atingindo a produtividade, também receber a cesta básica. Sim, com certeza vai contribuir para que ele ame cada vez mais essa companhia e tenha, como nós dizemos, ketchup na veia. Veja como funcionam os acordos. O PPR, ou Programa de Participação nos Resultados, é um incentivo à produtividade das equipes. O acordo foi renovado e tem validade de um ano. O sindicato garantiu reajuste de 9,5%. Com isso, o valor mínimo da PPR passou de R$ 210 para R$ 230. Para receber, o funcionário precisa atingir 75% da meta de produtividade definida pela empresa. Todos têm direito ao benefício, tanto o setor administrativo quanto o operacional, com exceção de aprendizes e estagiários. Foram eleitos dois representantes dos empregados a fim de fiscalizar o cumprimento do acordo. A cesta básica é um prêmio instituído como incentivo de curto prazo. Tem direito a ela todos os empregados que não tiverem faltas injustificadas e atingirem as metas negociadas com a empresa. Vale tanto para os gerentes quanto para os demais empregados das unidades, inclusive o jovem aprendiz. A cesta vem com 16 quilos, 17 itens e 20 unidades, podendo alimentar até 4 pessoas pelo período de 30 dias. Será entregue no endereço que o funcionário indicar em qualquer parte do país. Na Assembleia, o sindicato foi representado pelo vice-presidente e diretor jurídico Gilberto José da Silva, pelo diretor Antônio Maria e pelos advogados Rodrigo Rodrigues e Marcos Campos. Foi o doutor Rodrigo quem apresentou as condições dos acordos e anunciou o fornecimento da cesta básica como incentivo. Os trabalhadores reagiram com entusiasmo. O que é interessante é o seguinte, os demais empregados, eles terão aí direito, até porque o Gilberto já adiantou, a uma cesta básica mensal, tá bom? Só que tem o outro lado. Só podem faltar mais o serviço. A falta... É, é uma falta injustificada. Sim. Parabéns de 12, parabéns de 12. Tá bom? É uma falta... Tayhane Cardoso trabalha no McDonald's de Guarulhos. Ela integra a comissão de empregados que fiscalizará o acordo e ficou motivada com os incentivos. E você tá otimista, você acha que nós vamos atingir os objetivos? Vamos todos os meses. E... O pessoal, eu vi que o pessoal até aplaudiu. Você acha que o pessoal tá motivado? Muito. Estão preparados, vão vender bastante pra atingir a meta. Uma das vantagens reais que eu achei, e até não é uma coisa comum, usual, é entregar a cesta em gênero, né? Na casa do funcionário. É muito bom, porque você não precisa botar no carro, levar de ônibus. A parte logística, você tá tranquila, né? Tranquilo. É uma boa parte da empresa. Isso aí. Agora, é claro que a empresa, ela sempre estabelece contrapartidos, o que é absolutamente natural. Uma das contrapartidas é reduzir o número de faltas injustificadas. Fazendo a observação de que se a pessoa faltar por uma dor de garganta, por um outro problema, e apresentar atestado médico, ela não será prejudicada no seu benefício. Você acha que vai reduzir o absenteísmo? Acho que sim. Acho que vai diminuir, sim. É um... É pra ajudar, né? Acho que vai diminuir a quantidade de faltas. Então, você tá otimista, reafirmando? Tô. Muito otimista. Matheus Araújo também foi eleito para a comissão. Ele acredita que a cesta básica ajudará muitos colegas. E você tá com uma expectativa boa? Você acha que todos vão, todos os que não faltarem, sem justificar, vão receber a cesta? Com certeza. Acho que é uma iniciativa boa da parte da empresa, tanto para diminuir o nível de faltas e para ajudar. Às vezes, porque a gente trabalha com funcionários de vários padrões, né? E nem sempre o funcionário tem alguma coisa assim para comer e passa por uma certa dificuldade. Acho que iria ajudar também. Agora, bacana também a iniciativa de que, vamos supor, se eu moro sozinho, ah, eu não preciso dessa cesta, eu posso encaminhar para minha mãe, para o meu pai, até para uma instituição de caridade. Eu achei muito bacana essa ideia que você achou. Isso também. É muito bom, porque a gente pode ajudar o próximo através do incentivo da empresa. Então, a gente não é só beneficiado, a gente pode beneficiar alguém que precisa mais. Para o vice-presidente Gilberto José da Silva, a satisfação dos empregados é a maior prova de que o acordo foi positivo. Gilberto, deu tudo certo, ouviu, o pessoal aplaudiu, acho que o pessoal ficou feliz. Como ficaram felizes? E não só eles que ficaram felizes, e também o relacionamento que tivemos entre o sindicato e a empresa. Eu quero aqui, de primeiro lugar, parabenizar o McDonald's pela atitude que está sendo tomada, perante todo o seu movimento sindical, bem representativo na área patronal, porque, na verdade, é o seguinte, o sindicato de empregados dos hoteleiros, sabemos que nós temos um departamento jurídico de alto gabarito. Quero prestigiar também o nosso departamento jurídico, através do doutor Rodrigues e do doutor Carlos, porque são pessoas pensantes que têm capacidade de analisar as situações das empresas e também de conversar com as diretorias das empresas para ver a situação financeira da empresa e os acordos coletivos. Porque, você sabe, o sindicato representa aquela trabalhadora. Mas as empresas também precisam do sindicato, como o sindicato precisa das empresas. Então, é uma união fantástica que tem que existir entre capital e trabalho. É como dizia o Papa, trabalho e capital têm que ser como dois irmãos. Cada um defender o seu, mas na base da união de respeitar cada parte. Então, o que eu pude sentir aqui na McDonald's é a transparência do negócio. O carinho que eles têm com os trabalhadores. O homem deixou claro, eu vi aí com meus olhos. E eu vou rogar bastante a Deus para que eles continuam dessa forma e que outras empresas adotam o mesmo sistema da McDonald's. E aí E aí E aí